Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fuligmo para mais um vídeo deste canal. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreva, deixa o seu like e compartilhe nas redes sociais, ok? Voltando aqui com o nosso personagem Xomu, isso mesmo, nosso domadorzinho, topzera. E o que acontece? Eu tô bem feliz. Deixa eu só abrir essas lásticas de alma aqui, deixa eu ver se eu tenho espaço. Temos aqui uma fada, acabou. Lenin com cheiro, o que mais temos aqui? Tocha, canicandescente, cristal rosa, cristal azul, o que que eu vou usar agora? Deixa eu abrir aqui logo. Eee, deixa eu ver se eu vou usar agora aqui. E aí, um momento, um momento. E aí, um momento. E aí, um momento aqui. E aí, um momento aqui. ai cadê? 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 aqui é 35 chegar a 100 né? a gente vai abrindo ali, cadê? o trequinho aqui a mão do imperador sagrado isso deixa eu ver quanto temos, quanto temos, falta só mais um isso, clicar em simples não relíquia aqui eu não tenho nada cadê? aqui agora eu vou ter mais conto encontrar 3 isso aqui uma tela de fogo vamos abrir aqui aqui deixar mais 7 pegar um negócio no baú aqui 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 isso aqui isso aqui, tá ligado? as vezes eu me perco os meus pensamentos, é complicado lembra que eu preciso só clicar no meio pra me lembrar uma manopleta, a segunda manopla no caso né? agora deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ordenar aqui ah tá, uma outra coisa importante que eu fiz no personagem eu acabei devagando aqui, esqueci de mostrar pra vocês é aquela parte de cupons, não sei se vocês lembram mas eu tava com 700k de cupons e o que que eu fiz? eu comprei com esses cupons aqui gema de HP entendeu? e depois transformei ela pra fajá de infinito tá? aí você compra laranja e depois tem que formar fajá de infinito e aí eu transformei coloquei no capacete bandeira e bota nos outros equipamentos eu fiz assim na armadura eu botei ter na cidade na luva ainda não tem nada no amuleto eu botei ter na cidade no anel eu botei gema de velocidade de ataque e no item de mão eu botei dano crítico tá? e aqui na constelação constelação eu coloquei assim o dano crítico dano crítico dano crítico dano crítico e tá na cidade ok? então blinda a gente tá aqui com algumas pedras do absoluto vamos fazer aqui então vamos fazer esse aqui tá bom faz isso aqui trechete rip a gente tirar essa hegema de velocidade aqui e ver quantas a gente consegue transformar se tease hegemas vinculadas velocidade de ataque Vamos jogar 4 Agora eu vou fazer 3 É... Faz 3 Fazer um pouco de novidade Agora nós estamos ricos Nós estamos ricos Fecha agora Não vai derrubar Pronto É tão bonito TAMO BONITO Pronto, ta ai Blindation Agora, deixa eu ver se eu tenho aqui Uhum Pedra relicária Vamos lá, aqui ó A gente ganhou alguns cupons royale Vamos ver se a gente da sorte agora Como é que a gente precisa de 5 Bela relicão universal Vamos estar rodando essa roleta Enquanto isso a gente vai dando bisu O que que a gente tem aqui Caramba Tem coisa pra dedéu Padedéu, padedéu, padedéu Padedéu Irmão, é muita coisa mano Muita coisa Muita coisa Imagina esses 500 reais aqui num char novo Nossa Fica louco Não foi dessa vez Hum Não estão, não estamos dando forte Ai meu filho, dá uma ajudinha pra nós aí Pelo menos dropa 1 nessa porra Pelo menos dropa 1 nessa porra Vou botar essa aqui Vou botar essa aqui Vou botar essa aqui Caraca, não veio mano Putz crema Usar aqui as habilidades do mestre Ainda temos que abrir aqui os pacotes pro setor Deixa eu abrir aqui a minha habilidade do mestre E meu Minha habilidade não ta fina não É preocupar o bagulho do Do seu, do bimon Mano, não veio Eu peguei duas caixas de gvg Mas não veio Deixa eu abrir logo essas caixas de gvg Pra me dar uma decepçãozinha Mano, não veio Vou abrir a primeira Hum Acho que é de alma, legal Vou abrir a segunda Peguei Mano, peguei pacote de gema do infinito moleque Topzera Nem acredito Aqui Pacote de gema do infinito Vai ter que gastar cash pra essa porra mesmo E agora Não preciso Agora ta bonito Sai garoto Não preciso Não preciso Segue aqui na luta Tentando pegar essa porra aqui Agora Antes buscava 5 Agora busca 10 Nossa Já ta preguiçinho Pensar nisso Acabou o outro Voilho Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma Não não tem Vamos coletar Não foi dessa vez Paciência Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa legal Peguei o que Olha Tem o pacote dragão Amarantina Ah é Vamos abrir aqui A caixa de batalha Tá tudo aqui Ó Pode se relogar Vamos aqui Pra última página Vamos lá Caixa de batalha A primeira veio Terra Pra graxa divina Pacote da arma do imperador Sucesso Cristal Supremo Tocha Outro pacote do Imperador Outro pacote do imperador Paparachivina Tocha Outro pacote do imperador O conjunto de traje gama Tem não Agora abriu o outro pacote Que é esse pacote aqui Uma insígnia Um super pacote de alma unida Um pacote de ração de montaria Outro pacote de alma unida Mais um pacote de ração de montaria Outro pacote de alma unida Mega fone Cristal rosa Pandora E outro pacote de ração de montaria A gente vai fazer tatuar Pegar um 3 Então 3 Pandora A gente não precisa mais de Pandora Vamos jogar essas Pandora fora Essa insígnia a gente também não vai utilizar Vamos jogar fora Vamos ver o que nós temos aqui Pacote de amarantina A gente fica na carência mesmo só de... Muita coisa na real Temos aqui Temos aqui Temos aqui chave hot Tesouro Esaminho Leão dourado Tudo Ficha suprema Estorrado Alma Elástica de alma Elástica de alma Elástica de alma Elástica de alma Entidado Aqui bonitão está passando desapercebido eu tenho 6 cupons royales roda 8 desconto, comprar 2 roda 8 agora vou esperar isso aqui e termino o vídeo esses cristais aqui, rosa e azul o ideal seria você comprar trocar por alma unida esse seria o ideal porém eu estou pensando em pegar outra coisa vamos ver amadurecer melhor essa ideia não vem não vem esta bosta olha olha o que é isso aqui? olha o pacote hippie pacote hippie acabou tá vou gastar um pouco desse cash vamos tirar isso vamos tirar isso vamos tirar isso vamos tirar isso para cá e removei isso cadê instalação aqui para cá removei isso cadê o outro não vem 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 agora a gente vai vir aqui embaixo nesse pequeno npc aqui tem antena cidade vinculada uma duas três quatro quatro pronto vamos equipar agora um dois três quatro um dois 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 de 4 o oi 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 e eu vou para essa aqui ela quer dando Bom, a de tenacidade a gente já terminou já, agora a gente vai lá para a Árvore da Vida e a gente vai fazer as de dano crítico. É... deixa eu ver aqui... Árvore da Vida... Vamos vender lá em cima, o Mestre Jemomoga... Vamos lá, vamos crítico agora... 1... 2... 3... 4... 1... 2... 3... 4... Vamos equipar... Vamos ordenar aqui... Agora aqui... 1... 2... 3... 4... Pronto... Tá bonito... E agora no próximo... É um pouquinho chato gente, mas... Vai por mim... É excepcional fazer isso aqui, entendeu? Hum... Mas é chato... É demorado na verdade... Um... É... Eu só vou chamar o nao... É... 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 Pronto Guarda Agora esse aqui Pronto E com isso a gente finaliza Vamos ver com quantos status a gente tá Ó, a gente tá com 707 dano crítico E 5.500 de tenacidade Foi basicamente o que a gente modificou aqui mesmo, tá? E velocidade de ataque A gente tá com 563% Show de bola Show de bola Bom gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueçam de deixar o seu like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha, partiu Fui